Música Viva a sorte, bandeira verde do leão E uma esperança sem fim Muita fé no coração O suporte em vista é assim Rapaziada, hoje são bem o que eu lhes digo Gritem todos comigo Viva a sorte, rapaziada, que se passa Se não passa, a vitória será nossa Viva a sorte, rapaziada, hoje são bem o que eu lhes digo Gritem todos comigo Viva a sorte, rapaziada, que se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva a sorte, ai vamos lá cantar a marcha Que é a de todos os genados Que cantam todos de sparting Desde os netos até os avós Rapaziada, hoje são bem o que eu lhes digo Gritem todos comigo Viva a sorte, rapaziada, que se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva a sorte, rapaziada, hoje são bem o que eu lhes digo Gritem todos comigo Gritem todos comigo Viva a sorte, rapaziada, que se passa ou se não passa A vitória será nossa Viva a sorte, rapaziada, que se passa ou se não passa Viva a sorte, rapaziada, que se passa ou se não passa Viva a sorte, rapaziada, que se passa ou se não passa Viva a sorte, rapaziada, que se passa ou se não passa Viva a sorte, rapaziada, que se passa ou se não passa Viva a sorte, rapaziada, que se passa ou se não passa Viva a sorte, rapaziada, que se passa ou se não passa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL